Vem, vem, sem calcinha que hoje não está na bala Te dá uma caturca, 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 caturca A duch Aqui, 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 aqui. Ele disse o país, mas as por ali as áudas da one ligera rosa. Ele disse que o primeiro passo é o primeiro passo que eu levaria, Picas, 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 quadros, quadros de tens, sacanagem, navega, bucega, 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 bucita Fica, picas, 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 picas Fica, picas, 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 picas Vem, vem, sem calcinha que hoje não está na bala de dar uma caturca, 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 caturca A DUC Transcrição e Legendas por Quintena Coelho